Ô Rapunzel, ô Rapunzel Joga, 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 joga seu bumbum pro céu Vai jogar, joga, vai jogar, vai jogar Quebra, joga, 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 joga seu bumbum pro céu Joga, 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 joga seu bumbum pro céu Vai jogar, joga, joga, joga seu bumbum pro céu O baile funk vai virar, um academia O baile funk vai virar, um academia Bota o dedo no chão e alonga E alonga, e alonga No ovinho, o baile funk vai virar, um academia O baile funk vai virar, um academia Bota o dedo no chão e alonga, e alonga Ô Rapunzel, ô Rapunzel Jus e gravações empurrando tudo Joga seu bumbum pro céu Joga, 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 joga Seu bumbum pro céu Joga, 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 joga Seu bumbum pro céu Vai jogar, vai jogar Seu bumbum pro céu Joga, 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 joga Seu bumbum pro céu Joga, 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 joga Seu bumbum pro céu Joga, 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 joga Joga, joga seu bumbum pro céu